O que é que leva o cidadão a fazer isso aqui, né? Cometer esses crimes. Vamos lá. Por exemplo, né? Deixa eu abrir outra página aqui, tá? Esse dashboard aqui a gente faz na aula 1 do evento, tá? Na aula 1 a gente já faz esse aqui de cara já, tá? Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, vai ser liberada a aula 1. Vamos lá, o cara, por exemplo, tá? Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui, vamos lá. Então, a tabela aqui. Deixa eu botar... Quantidade de produtos. Deixa eu uma medida aqui. Deixa eu puxar aqui, cliente. Estado, vai, estado. Vamos lá. Vou mostrar aqui, viu, Anderson? Vou mostrar aqui. Eu vou puxar estado e eu quero criar uma medida de quantidade de produtos contando o número de linhas da dimensão produto. Quantidade de produtos. Point rows lá da d-produtos. Vamos lá. Eu estou fazendo uma agregação aqui, né? Estou fazendo uma agregação aqui, tá? E quero que esse cara filtre isso aqui, né? Ou seja, uma dimensão filtre a outra, né? Não vai conseguir, né? Se eu puxar para cá, olha aí. Ficou igual para todo mundo, né? Fica igual para todo mundo. Por quê, né? Fica igual para todo mundo. Por que não chega, né? Por que não chega? Esse cara, ele passa por aqui, ele filtra o fato. Mas quando ele vai passar para cá, ele barra aqui, né? Ele esbarra aqui porque a setinha está daqui para cá, né? Aí o cara vem e faz isso, né? Dá o botão direito, propriedades e bota duplo aqui, né? E bota ambas, né? Ambas. Ambas. Quando ele bota ambas, aí filtra, né? Olha só. Filtrou. Filtrou, né? Porque agora, esses caras conseguem passar para cá. Está duplo aqui, ele consegue passar para cá, tá? Só que a gente pode fazer isso, né? Implicitamente lá, por meio de DAX, né? Implicitamente lá. Então, na medida, na própria medida, você pode usar um calculate, pode usar uma função, né? Que é modificadora da calculate. A gente vai ter uma live de calculate quarta-feira, tá? Quarta-feira, que é uma live de calculate. A gente vai ver que esse argumento aqui da calculate, que ele chama filtrar, tem duas opções. Ou é um filtro, ou é uma tabela, ou é uma tabela, ou é um modificador da calculate, tá? Nesse caso aqui, a gente vai usar um modificador da calculate, que é a função crossfilter. Crossfilter tem três argumentos. Então, eu quero, né? O que é que eu quero? Vou botar uma. Vou fechar aqui sem fazer nada. Eu quero que aquele relacionamento lá seja duplo, né? Que esse cara aqui seja duplo, né? O relacionamento entre a id produto, e a id produto aqui da FPDs. Então, eu vou lá. Eu uso essa função aqui, county rows, não. É county rows, e uso esse modificador da calculate, que é o crossfilter. Então, eu quero a d produto e d produto. O segundo argumento é a FPDs, né? E d produto. Então, eu boto as duas colunas que estão relacionadas, né? Então, esse cara, tem um relacionamento que tem que existir, né? Essa coluna está relacionada com essa, mas é single, né? Está simples. Eu quero mudar isso para duplo. Então, o terceiro argumento aqui, eu boto both, de ambos, né? De ambos. Tem que dobrar a língua. Quando eu falo isso aqui, tem que dobrar a língua, senão dá errado. Se não dobrar a língua, dá errado aqui no PMI. Boto ambos, né? Então, quando eu botar ambos, vai dar certo, né? Olha aí. Então, vai dar certo. Porque quando ele está executando a medida, né? Por dentro lá, implicitamente, ele está deixando isso aqui duplo. Então, é bem mais seguro isso, né? É bem mais seguro você fazer isso. E por quê, né? E por que não deixar todo mundo duplo, né? Por que não deixar todo mundo duplo, né? Não era muito mais fácil, né? Não era muito mais fácil deixar todo mundo duplo? Era muito mais fácil, né? Era muito mais fácil fazer isso, né? Era muito mais fácil fazer isso, né? Por que não, né? Por que não, né? porque isso gera ambiguidade, pode gerar ambiguidade para o modelo. O que é ambiguidade? A setinha, o que cada setinha dela significa? Significa o sentido do filtro. Estou dizendo que esse cara filtra fato, a dimensão filtra fato. Então, se você deixar um bocado de setinha dupla, uma tabela vai poder filtrar outra tabela por mais de um caminho diferente. Ou seja, pode gerar uma loucurazinha aqui, porque o Power BI vai ter que tentar adivinhar por qual caminho ele vai percorrer para filtrar a tabela. Isso se chama ambiguidade. Isso pode causar resultados inesperados no seu modelo. Deixa eu mostrar outro exemplo mais prático. Vou mostrar outro exemplo mais prático agora. Mesmo exemplo de relacionamento duplo. de quando usar esse crossfiltro. Vou mostrar outro exemplo. Quem está no Instagram vai para o YouTube. Deixa eu mostrar outro exemplo. Está mais prático, mais real. Inclusive, esse outro exemplo que eu vou mostrar, a gente vai fazer na segunda aula da imersão, na aula de quarta. Vai se liberar da quarta às oito horas da manhã. Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui. Vamos supor o seguinte. Olha só. É um dataset aqui de RH. Eu tenho uma dimensão colaborador. Aqui, na dimensão colaborador, que é a dimensão dos funcionários, eu tenho a matrícula, tal, tal, escolaridade, sexo, tem a idade do cara. Então, a idade é uma característica do colaborador, está na dimensão colaborador. Eu tenho a idade do cara que está aqui. Então, a idade do cara está aqui. Então, se eu quiser saber a minha idade média dos meus colaboradores, se eu quiser saber a minha idade média, eu posso calcular, fazer um average lá. Idade média. Fazer lá um average daquela coluna lá, de colaboradores, idade. Fazer isso. Ótimo. Beleza. 30 anos em média. Tá. Beleza. Então, se eu quiser saber, então, se eu quiser saber uma evolução disso por ano ou por mês, então, se eu quiser que a minha dimensão calendário chegue nesse cara aqui. Ela chega, chega nem a pau. Vamos botar na tabelinha aqui. Vou botar aqui, então, de calendário. Não. De calendário. Ano. Mês a breve. Deixa pra cá. Ano ele está agregando. Não resumiu. Tem matriz. Aqui. Pronto. Olha aí. Olha aí. Chega não, né? Fica a idade, o mesmo número pra todo mundo, né? Por quê, né? Porque essa dimensão calendário não chega nele, não chega aqui, né? Porque ela vem pra cá, ó. Ela filtra esse fato aqui. A tabela de contratações, ó. Esse fato de contratações filtra aqui. Ela vai tentar vir pra cá. Aí, quando ela tenta vir, né? A setinha tá assim, né? Então, ela barra aqui e não passa, né? Ela não passa. Ela não consegue fazer isso, né? E aí, a gente faz outro caso aqui de fazer o cross, né? Posso vir aqui e usar aquele modificadorzinho lá na Calculate, né? Vou dar um Calculate aqui. Fazendo o cross filtra de colaborador matrícula. Relacionamento é pela matrícula, né? Com F, contratações e demissões. Matrícula. E eu quero que seja ambos. Beleza. Beleza, total. Passou. Porque agora, na medida, né? Esse relacionamento aqui, ó. Implicitamente na medida entre a matrícula e a matrícula. Aqui na dimensão e na olfata. Agora, naquela medida, ele fica duplo. Ele fica duplo. Aí, esse cara consegue vir aqui e fazer isso. Beleza? Então, um exemplozinho mais prático aqui pra mostrar, né? Na segunda aula do evento, a gente vai fazer isso. Eu explico melhor isso, tá? Na segunda aula, vai ser liberada a quarta. Às oito horas da manhã. Tá? Então, vamos lá pra explicação aqui que eu escrevi. Como evitar eu corrigir? É... Cadê? Ah, tá. Tem outro caso aqui, tá? Tem outro caso aqui que é também pra sincronizar filtros. Tá? O caso B é pra uma dimensão filtrar a outra, que é o que eu falei, né? O exemplo que eu dei. Uma dimensão filtrar a outra. Mas tem um caso também pra sincronizar filtros. É a pergunta de Leonardo. E o relationship é outra história, né? E o relationship é pra... É pra que o relationship? Pra ativar um relacionamento inativo, né? É outra história, né? É pra outra coisa, né? É pra outra coisa. Crossfilter é pra trocar o sentido, né? Do relacionamento, né? De single pra ambos, né? Crossfilter é pra isso. E o relationship é pra ativar um relacionamento que está inativo, né? Outra história. Outra história. Cuidado pra não confundir. Por exemplo, né? Eu tenho aqui data do embarque. Tá inativo, né? Olha só. Tá inativo aqui, ó. Data do embarque tá inativo. Data do pedido tá ativo. Data do embarque tá inativo. Aí eu usaria a use relationship pra ativar esse cara, né? Pra ver meu faturamento, por exemplo. Não ser pela data do pedido, que é o padrão, né? Que é o que tá ativo. Ser pela data do embarque. Aí eu usaria a use relationship, que é outra história. Esse é aquele do relacionamento ligado com tracejado, não é? O da use relationship é. Tracejado não. Pontilhado, né? Tracejado é uma coisa. Tracejado é isso. Tracejado é isso, né? Na escola, o professor dizia, tracejado é uma coisa. Pontilhado é outra. Tracejado é isso. Pontilhado é pontinho. Então, esse aqui é pontilhado. Tracejado não é pontilhado. Então, ele fica pontilhado, né? Aí o relationship é pra ativar um relacionamento inativo, esse pontilhadozinho, pra deixar ele ativo. Mas vamos falar aqui desse outro caso de sincronizar filtro, né? O que é que é isso, né? Por exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplo aqui, tá? Deixa eu botar aqui, produto. Vou botar aqui produto e vou botar receita. Fazer isso, tá? Produto e receita. E vou botar um filtro aqui de produto. E vou botar um filtro de cliente. Aí eu quero o seguinte, né? Eu quero o seguinte. Eu quero filtrar um cliente aqui. Beleza. Na tabela, ele aparece só os produtos que esse cliente aqui comprou. Mas no meu filtro, tá aparecendo todos os produtos. Tá aparecendo 100%. Por exemplo. Deixa eu filtrar. Deixa eu filtrar o que é esse cliente. Ah, pronto. Aqui, achei. Pronto. Eu filtrei, ó. Eu filtrei esse cliente. E filtrei esse produto. Não cruzou, né? Não cruza, né? Porque esse cliente não comprou esse produto. Então, ficou blank, ó. Ficou blank. Ficou blank na tabela, né? Porque esse cliente não comprou esse produto. Então, ficou blank. Então, eu quero, né? Por exemplo, que no meu... Quando eu filtro de um cliente aqui, no meu filtro de produto, só apareça a lista aqui na relação, né? Nessa relação aqui. Só apareça os produtos cujo... Que aquele cliente comprou, né? Que o cliente do filtro comprou. Beleza? De seu. Então, como é que pode fazer isso, né? Então, aqui no segmentador de produto, puxa a medida pra cá, ó. No caso aqui, eu tô olhando receita, né? Eu puxo a receita aqui pro filtro nesse visual, ó. Filtro nesse visual. Então, eu seleciono pra cá e digo que ela não está em branco. E aplico. Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui no cliente, tá? Pra sincronizar os dois, né? Vou puxar a minha receita aqui pra filtro nesse visual. E marcar aqui. Não está em branco. Fiz isso. Fiz isso em cada um. E agora, vamos fazer o seguinte. Então, filtrei um cliente. Aqui, ó. Vê que diminuiu, né? Vê que diminuiu. Porque agora, efetivamente, efetivamente aqui, quando eu filtrei esse cliente, efetivamente, no filtro de produto, só está aparecendo produto que foi comprado por esse cliente, ó. Eu vou filtrar todos. Todos tem que aparecer aqui. Não pode ficar nenhum blank, né? Como aconteceu antes. Ó. Todos aí, ó. Você viu que no de antes ficou um blank lá, porque aquele produto que eu filtrei aqui não tinha sido comprado pelo cliente que estava filtrado em cima. Então, ficou blank na tabela. E agora não, né? E agora não, né? Todos esses produtos estão aqui, quer dizer que foram comprados por esse cliente. E vice-versa, né? E vice-versa também. Se eu tirar um cliente aqui e filtrar um produto, né? Aqui só vai mostrar os clientes que comprou esse produto, né? Que comprou esse produto. Então, aqui vai ficar fixo, né? O produto que eu filtrei, claro. E aqui vai ficar mostrando, vai ficar variando esse valor de acordo com o cliente aqui, né? E todos os clientes que estão nessa lista quer dizer que foram clientes que compraram esse produto, né? Nunca vai ficar um blank aqui. Tenta, que também vai ficar muito lindo. Tenta, que também vai ficar... Tenta, que também vai ficar aqui.